Olha Israel Spindler e também pra nossa audiência, chegou a hora da gente falar de um mundo. Um mundo onde você encontra tudo pra dar aquela repaginada na sua casa e no seu comércio. Sabe o que eu tô falando? Mundo das Tintas e a Ellen já tá aqui comigo. Bom dia, Ellen. Bom dia, Mari. Tudo bem? Tudo joia. Olha só, Ellen, ainda temos promoção? Temos promoção, como eu havia falado, né? Tá rolando a promoção do Mundo das Tintas, da Luxcolor Latex 18 litros por R$ 3,59 e a Luxcolor Piso por R$ 329. Lembrando que esses pagamentos são para PIX ou dinheiro, débito ou crédito pro vencimento. Se você precisar dar um parcelar, venha conversar comigo, a gente negocia o melhor preço. Além das promoções da Luxcolor, também tá tendo outras promoções, Mari, incríveis na loja, tá? O cliente pode passar lá, conversar comigo. Vamos sentar, tomar um cafezinho, negociar. E se tiver com o orçamento na mão, vamos cobrir com certeza. Exatamente. Eu sempre falo aqui, né, Ellen? Passa lá, conheça a loja, conheça toda a equipe do Mundo das Tintas, né? Eu tenho certeza que lá você vai encontrar tudo o que você precisa, tanto na qualidade quanto no valor. Tá vendo? Ó, a Ellen falou que você pode levar no PIX, no crédito, né, Ellen? No débito. Não tem como, não tem como, tem desculpa. São várias formas de pagamento pra facilitar pra você que tá querendo repaginar, construir, reformar, Mari. Então, o Mundo das Tintas tá à disposição pra poder negociar com o cliente da forma que ele achar que fica bom pra ele, sem pesar no orçamento. Tá vendo, gente? Então, olha, vai lá, conversa, explica a sua situação, leva o seu orçamento, né? Eu tenho certeza que a Ellen e toda a equipe vai te atender com o maior carinho. E, Ellen, conta pra gente, vocês estão localizados onde? Nós estamos localizados na rua Rosário Congro, 2543 Jardim Primaveril. Nossa, gente, super fácil. E o telefone? 3522-0498. Olha, gente, então, pensou em tinta, pensou o Mundo das Tintas, mas, Ellen, antes de você ir embora, eu sei que toda a nossa audiência fica aqui esperando presentes. Você já quer dar um spoiler hoje ou a gente deixa pra amanhã? Vou dar agora. Ó! Sem suspense. Tá vendo? Essa semana, novamente, o Mundo das Tintas vai estar sorteando latex 18 litros unilar, nas cores branco ou gelo, pra quem tá ligando aqui na rádio e falando com vocês. É só digitar Mundo das Tintas. Por favor, olha só, meu diretor, só coloca aqui nosso WhatsApp, só coloca aqui, 3509-7500. Esse é o nosso WhatsApp. Igual a Ellen tava falando, manda Mundo das Tintas, já vai estar concorrendo, né, Ellen? Já vai estar concorrendo a uma lata de 18 litros unilar, pra escolher na cor branco ou gelo. Pra escolher. Pra escolher. Exatamente. Branco ou gelo. É, porque às vezes, Mari, você tá ali querendo comprar, mas o orçamento tá puxado, entendeu? Então, ó, liga, concorre, quem sabe você não pode conseguir. Com certeza. Ellen, muito obrigada. De nada. Um ótimo final de semana. Pra vocês também. Mas amanhã nós fazemos o sorteio, você dá uma passada aqui. Vou estar aqui, eu quero falar pra quem tiver ganhado pessoalmente. Aqui. E entregar na loja também. Olha aí. Vou estar lá. Isso mesmo, Ellen, muito obrigada. Israel Espíndola, voltamos com você. E aí, eu vou fazer... E aí, eu vou fazer allora. E aí, eu vou ver.